Olá, você pediu e hoje eu vou te mostrar como organizar de maneira muito prática e um curso bastante acessível as suas linhas. Você que borda, que tem aí muitas cores, muitos cones de linha para estar organizando, eu vou te mostrar uma solução muito prática, muito simples, que nós aqui da E-Bordados adotamos para organizar esse volume todo de cores, de linhas que você está observando aqui atrás. Vamos falar sobre o painel. O nome do painel chama-se painel canelado. Você encontra facilmente em lojas que vendem produtos para marcenaria, na web, na internet ou no seu município, você encontra com facilidade. Só digitar ali painel canelado que você vai encontrar bastante variedade de cores para esse painel aí, para você montar no seu ateliê. Tá bom? Agora vamos falar sobre o acessório, que é uma peça fundamental para você construir esse painel com essa estrutura de organização de linhas. Nós compramos essa haste aqui. Ela é uma haste que já vem formatada com o dispositivo para você instalar facilmente no painel. Originalmente, essa haste que nós compramos, ela vem com ângulo de 90 graus. Só que nós preferimos fazer essa inclinação. Então, levamos na serralheria, a gente cortou um pouquinho, porque ela era muito mais... ela era mais comprida que essa daqui, e inclinamos um ângulo de 45 graus. Da mesma forma que você está vendo ali ao fundo, fica de frente, né? Se você observar esse cone, por exemplo, de 5 mil metros da madeira, ele... olha como é que ele fica a posição do cone, né? Ele fica inclinado. O que visualmente fica mais atraente para você escolher as cores, comparar nuances de cores de uma linha para outra, para você escolher facilmente a linha para colocar no seu bordado, né? Então, a gente preferiu fazer essa inclinação. Não sei se você vai encontrar hoje em dia já essa haste com essa inclinação de 45 graus, mas a de 90 também funciona perfeitamente. E o bacana desse tipo de dispositivo aqui que a gente montou, do painel, é que com essa haste, cortada ou não, você consegue, olha, colocar, independente do tamanho do cone, você consegue colocar um cone, né? Por haste, ou até dois. Nesse caso aqui, são cones menores da Polineon 40, cones de mil metros, você consegue colocar duas cores, nesse caso aqui, né? Ah, mas eu trabalho com cones de 4 mil metros de uma outra marca. Não tem problema, a gente tem também a compatibilidade de colocar qualquer cone, como eu falei, nessa haste, né? Vai ficar nessa posição, nesse desenho aqui. Claro que nesse caso, não foi, como a haste não foi desenhada para esse cone, sobrou uma pontinha, o que também não faria, não teria problema algum, né? Cones, agora vamos falar de carretéis. Por exemplo, esse carretel aqui, ó, é a Super Twist, né? É a linha da madeira com uma qualidade excepcional. Tá vendo? Você consegue, ó, colocar vários carretéis também na haste. Então, o bacana desse painel é a praticidade, o custo, né? Que relativamente falando, para instalação, custo para aquisição do painel, não é caro, resolve o seu espaço, a sua organização de cores, de linhas, de uma forma muito prática, né? E fica com aspecto bastante interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Ficamos aqui. Eu sou o Gixon de Oliveira, aqui do blog da E-Bordados, e a gente se vê em breve, tá bom? Um abração, tchau, tchau!